Oi mãe, estou em Manaus, hoje é o último dia, foi o último dia de gravação com a onça e aqui vou mostrar um pouquinho da cobertura do hotel, ali é o restaurante giratório ele fica girando e dá pra ter uma noção de toda a cidade de Manaus, olha lá, lá embaixo e é Manaus, Manaus, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, Rio Negro olha lá, está vendo? Rio Negro, Rio Negro, Rio Negro, cheio do rio, tem um rio aqui que parece praia aqui é Manaus daqui a pouco eu vou lá em cima no restaurante pra mostrar vamos lá pro outro lado, aqui é a piscina e agora está tocando os sinos da igreja aqui é o outro lado do hotel, ali é o teatro, onde foi filmado a minissérie Amazônia e essa aqui é Manaus gigante Manaus agora nós vamos lá no restaurante lá em cima pra ver um pouquinho do restaurante né é a última gravação do dia vamos lá Closet fechado, olha lá, ó Closet fechado então deixa pra próxima se eu tiver a oportunidade de vir hoje aqui aí eu virei ó como é alto, ó olha lá Manaus lindo olha lá, ó a igreja lá embaixo é isso aí e aqui é o restaurante Giratório restaurante Giratório é não foi dessa vez que a gente subiu no restaurante Giratório mas vai ficar pra próxima vez, né vamos ver mais um pouquinho de Manaus o sino está badalando, olha lá é da igreja ali, ó deve ser seis horas agora está acabando a bateria vou tirar umas fotos aqui do Rio pra mandar pra senhora tchau 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 tchau